É, na verdade, eu tenho um capítulo no livro chamado Os Filhos de Saturno, né? Que o Saturno devorava os próprios filhos e o PT devorou os próprios filhos, né? Na verdade são três, o Paulo de Tarso, o Venceslau, o Antônio Santos e o Celso Daniel. O que é que... são episódios que todos têm a ver com corrupção, os três têm a ver com corrupção, corrupção grossa, foi montado um esquema de corrupção, transporte, lixo, nas prefeituras que o PT dominava e esse esquema produziu, como em qualquer esquema criminoso, produziu mortes. O Paulo de Tarso não chegou, o Paulo de Tarso denunciou a corrupção nas prefeituras de Campinas, na época com o Jacob Itá e de São José dos Campos, com a Nájula Guadagnin, não morreu, mas sofreu dois atentados na estrada, as pessoas não falam isso, mas o Paulo de Tarso, que entregou isso para o Lula e depois para a imprensa, sofreu dois atentados na rodovia dos trabalhadores. O Antônio Santos, que não era Toninho do PT, que depois que ficou Marta, que foi criada essa marca, esse marketing do Toninho do PT, o Antônio Santos também foi morto e até hoje a viúva está convicta de que ele foi morto por interesses ligados à corrupção na área da droga, porque Campinas é um grande centro de droga, e na questão da especulação imobiliária nas favelas, que ele era um líder desde o começo da vida dele, e o Celso Daniel morreu também no auge de uma grande confusão de quadrilhas pelo dinheiro lá de Santo André, que até hoje não foi devidamente explicado, a morte dele não, a versão oficial, inclusive da polícia tucana, não convence. E eu conto isso tudo num livro mostrando como existe uma metodologia. Os três casos são praticamente iguais, inclusive a difamação das vítimas. O Paulo de Tasso foi difamado como delator. O Toninho tentaram difamar o Toninho como homossexual. O Celso Daniel também misturaram a sua bissexualidade, que não tinha nada a ver com a história do assassinato. E até hoje ninguém no Brasil questiona o fato de que o casal Marilena Anacano e Bruno Daniel, esse casal está em Paris com os filhos, fugindo dos assassinos do irmão. O outro irmão, o João Francisco, mora numa cidade do interior da Bahia, escondido. E os assassinos estão protegidos por uma camada de cumplicidade que se pode assemelhar à ormetada máfia.